Olá! Você sabia que Deus tem o melhor para a sua vida? Talvez você não acredite nisso, mas isso é real. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora você precisa entender uma coisa. O que é, de fato, o melhor de Deus? Algumas pessoas, infelizmente, hoje, distorcem o melhor de Deus e acham que o melhor de Deus é uma vida desenfreada, uma vida com muitos carros, muitas casas, muito dinheiro, o que é bom, mas nem sempre é necessário. Então, de fato, o que é o melhor de Deus? Existe uma história que eu acho muito interessante. Essa história é uma história verídica e está inserida nas páginas da Bíblia Sagrada, a história de José. Quando você lê o capítulo 39 do livro de Gênesis, desde o primeiro verso, você observa José em uma situação desfavorável. José tinha acabado de ser vendido como escravo para Potifar no Egito e José agora é servo, escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz uma coisa que eu acho muito interessante. A Bíblia diz que tudo o que José fazia e aonde José colocava as mãos, Deus era com ele, Deus abençoava ele. Potifar percebe isso. Chama José e diz, José, a partir de hoje você vai ser um mordomo dentro da minha casa. A partir de hoje você vai governar toda a minha casa. O que me chama a atenção é que José se torna mordomo, governante, mas não deixa de ser escravo. Como escravo, ele sentava para ouvir. Como mordomo, ele levantava para falar. Como escravo, ele recebia ordens. Como mordomo, ele dava ordens. Eu não sei se você percebeu, mas Deus levou José para uma vida de equilíbrio. Agur, no capítulo 30, versículo 9 de Provérbios, diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele se dirige a Deus e diz, Deus, não me dá muito para que eu não me esqueça de você. Também não me dá pouco para que eu não precise roubar e envergonhar o teu nome. Agur estava querendo dizer, eu quero uma vida de equilíbrio. Equilíbrio nem sempre é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Fica com essa palavra para o teu coração. Deus abençoe e até a próxima.